O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada na Avenida Arangel Pestana, 233. Hoje nós temos a alegria de ter nossa Heloísa Pires, pedagoga, jornalista, oradora, escritora e filha de Herculano Pires. Um tesouro para o programa Vida Além da Vida. E o nosso assunto hoje é higiene mental, Heloísa. Ô, Nina, que bom estar aqui. Você é generosa na sua apresentação. Espírito em evolução lutando. Isso estamos todos. Heloísa, o que é higiene mental que se refere a André Luiz no livro Libertação? É a maior necessidade nossa. Em vez de enchermos a nossa cabeça do lixo de médiums perturbados, com espíritos todopoderosos nas trevas, é orar e vigiar de Jesus. É nos dedicarmos a uma leitura sadia, os livros de Ivone Pereira, os livros psicografados por Chico. É estabelecer um comportamento equilibrado, ligado às luzes do Evangelho, vigiando qualquer tolice, qualquer sombra que possamos permitir de entrar em nossa cabeça. E cuidado com os escritores que não são espíritas. Se diz espíritas e trazem conceitos absurdos, ideias bizarras. Então, a higiene mental é orar e vigiar de Jesus e a escolha dos livros certos. André Luiz foi médico. Hoje nós estamos com a famosa epidemia da gripe. Então, se fala muito em lavar-se as mãos, em a higiene tão necessária, nada de beijinho a beijinho, afagos. Na higiene mental, André Luiz também tem um capítulo agora. Porque esse processo de nós nos precavermos destas epidemias que ocorrem na mente, com tantos apelos aqui na Terra. O André Luiz diz que existe, alegoricamente falando, vírus espirituais que podem nos infectar, causando doença, desânimo, síndromes várias e diminuindo as defesas do organismo físico. Então, há que estabelecermos uma ligação com os pensamentos melhores da Terra. Que as sombras vão nos desequilibrar, inclusive o físico, o corpo físico. Agora, nas epidemias orgânicas, os vírus entram quando não temos defesa. E qual é a nossa falta de defesa neste processo mental? É exatamente a incapacidade de nos equilibrarmos emocionalmente, harmonizando o nosso corpo físico, tornando-o mais forte. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eu acho fantástico quando ele fala o laboratório que nós temos em nosso interior, mas que só funciona com a mente equilibrada. Se não deixa de haver produção de hormônios, de elementos de defesa do organismo, quando nos desequilibramos, desequilibramos nosso laboratório interior. E aí o caos permite o surgir de muitas doenças. Podemos interferir na vida mental do próximo? Podemos. Felizmente, a lei de solidariedade. É claro que existe um limite. O livre-arbítrio. Mas sempre podemos auxiliar. Quando vem contar uma anedota imoral, faz um convite, muda de assunto, fale sobre luzes, ilumine o indivíduo, e todo mundo anseia pela luz. De repente, eles param e ficam ouvindo. Contam uma história interessante, lembram um vulto, nem precisa, se o indivíduo não é espírita, pode lembrar a experiência de Einstein, pode lembrar um outro vulto magnífico. E lembra, sobretudo, um filósofo, Jesus de Nazaré. Ou Sócrates, ou Platão. Buda dizia, cabeça fria e coração quente. Que coisa linda! Por exemplo, se nós tivermos a cabeça fria, você pode fazer isto. Mas se nós somos mornos, você entra no processo. Entra no processo. E a tristeza dos nossos amigos espirituais, vendo que nós, que ainda estamos na educação infantil, mergulhamos na pré-educação. Eu imagino os nossos anjos da guarda, os espíritos familiares, sacudindo a cabeça. Vai ser difícil. E o meio de comunicação? Pode poluir o pensamento? Nossa, e como não, Nina? E o que mais se encontra? Dá a impressão que existe uma organização com o propósito de fazer com que as trevas dominem a terra. Essas novelas em que tudo é permitido, quanto pior, melhor. E outro dia eu vi um artigo de uma pessoa não espírita dizendo que uma psicóloga que estava estudando a luz de um certo fanatismo, mas com coragem, o problema dos desequilíbrios sexuais. E ela dizia que é um plano de desestruturar a família. E é verdade. Porque dizem que a família já está fracassada. Só fracassará se a criatura o permitir. É lógico. Então, nós estamos com o meio de comunicação realmente afetando muito toda a estrutura que nós trazemos no planeta para que ele possa evoluir, não é? As nossas crianças, até desenhos infantis horríveis, medonhos, quer dizer, não há um convite à luz, à alegria. Agora, o escritor, por exemplo, nós temos livros até no meio espírita. Principalmente. Dito espírita. Terroristas. Ah, isso eu acho. São terroristas. É. O espiritismo é o consolador prometido. Consolador. No livro, Relação Espírito-Corpio, Herculano nos lembra que a parapsicologia caminhou apresentando os fenômenos espíritas com o rótulo de parapsicologia, mas são os mesmos fenômenos que apresentam o indivíduo que é luzes, que emite feixes luminosos, como ouviram na Rússia em Kirov. Mas não interessa, lembra, Herculano, nem a Rússia, nem os sistemas de governo e nem a maioria das religiões, um homem livre, liberto dos medos. Pois é, a igreja católica pôs o crente de joelhos através do medo. O espiritismo não pode fazer isso. Ele está... Alguns indivíduos do meio espírita, alguns médiuns estão tentando, porque eles querem um homem manipulado. Manipulado. Daqui a pouco vão pedir o dízimo, porque um homem de quatro, com medo, vai tentar comprar o céu. Então, interessa, uma grande maioria, este homem seguro, medroso, que tem medo das trevas, medo do diabo, medo do obsessor. Isso é terrível. Pois é. A psicologia ensina que o medo é terrível. Ora, se você está lendo um livro, ele vai te fazer uma indigestão mental, não é assim? O medo paralisa, impede de crescer, de raciocinar. E te liga, né, no caso desses livros que só apresentam sombras sem apresentar a vitória da luz, faz com que o indivíduo fique ligado a essas trevas. Na parte religiosa, por exemplo, a gente sabe o tanto de compromisso que tem o pastor, os sacerdotes, e o médium também tem esse compromisso. Nossa, o médium fez cursos, se preparou no plano espiritual para vir ajudar a Terra, construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de harmonia, um mundo onde o indivíduo tenha fé em si mesmo, fé humana, e fé em Deus, fé divina. Agora, se ele chega aqui e entra nessa onda de vender livros, de ganhar ibope, de manipular as massas, ele vai responder por isso para ele mesmo. André Luiz, no livro Libertação, diz que essas grandes inteligências, porque são inteligências, manipuladoras, mas são. Elas têm um compromisso muito grande. Agora, se o espírita, como espírita, sentir esta responsabilidade, ele vai ter cuidado, não vai? Se cada espírita conseguir introjetar o consolador prometido, no mínimo, no ABC, no sentido de libertação do medo, de confiança na luz, de compreensão de que somos luzes, somos fortes, somos poderosos, ligados à espiritualidade superior, as trevas irão se afastando, porque elas só existem porque nós continuamos a mantê-las, encarnamos, desencarnamos, ligados às trevas, aos pensamentos menores, à necessidade e à dor. Na medida em que desenvolvemos nossas luzes interiores, nós nos afastaremos, mas ajudaremos a comunidade a se iluminar. Agora, o espírita acredita que conhece muito do plano espiritual, mas ou ele conhece mal ou conhece pouco, você não acha, Luísa? Porque se conhecesse, teria mais cuidado. é orar e vigiar de Jesus, parece uma besteira, liga num canal, tem assinaturas aí horríveis, e parece que não está fazendo, eu estou dentro da minha casa, não estou fazendo nada errado, estou vendo um programa pornográfico, está abrindo as portas ao desequilíbrio. A sua campo mental. Nossa, e coitado de quem está lá dentro, os familiares, às vezes criança, dormindo no quarto, então há uma falta de compreensão da importância de nos ligarmos ao equilíbrio. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho